Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... Amor, só amor, só amor, só de raiz. Então logo ele que estava em primária, eu falei ele que estava em... Está certo. Então só aquela divergência que Brahma, ele manda de vir e partir uma metade. De que vai e vai inventar para se usar lima, se serviço e se atalento. Mas se manda deixar, por exemplo, pensar na eleição legislativa, porque eles praticamente... Parte de Brahma fica sem personalidade jurídica, porque vai no outro lado. Imaginou como é? Se não luta tudo, não é de um tapalho, vai ter arrancado de um tapalho. Dias de um tapalho, que há poucos, que nos blocos, tudo assim. Não é necessário para eleição fazer o Supremo Tribunal. Parte de dias terão, como é chamado? Sentença judicial. É também sentença judicial. Germano? Sim, sim. Um ponto, olha. Mas o que é necessário para voltar para a legalidade do Supremo Tribunal de Justiça? Como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? A eleição, você pode falar? A eleição, sim. Para fazer eleição só de presidente. Porque juízes, por exemplo, juízes da do Samson, sim é que se vê o que é que faz isso. Para ver como se só acorde... Se só acorde... Então, por exemplo, aqueles que entendiam como estava na linha de Pedro Sambu, ele disse que ele só castiga Pedro Sambu e dá o golpe, mexe no golpe por forças armadas. Sim, lembra, lembra aquilo. Lembra, lembra aquilo. Então, ele toma aquilo. Aqueles que entendiam como ele linha que cada um se interesse, que independentes, juízes independentes. Isso é como ele está ouvindo de consciência com a lei. E daqueles sanções, o talento... Só o mundo que dá para acusar. Esses que decidiram por ser sobre a acusar. Exatamente. Os juízes consideram que tem que voltar para a função. Você quer que perigo que a gente não ocorre naquilo. E quer só aquilo. E manda os juízes que dê a sanção. Que elas logo entrem na reforma. Outros juízes têm trinta e poucos anos. Estão já na reforma para a conta. Porque... O cara pode cortar o salário. O cara tem a base de cortar o salário. Ou seja... Ele tem que ter fim de sua vida. Ou é o encargo que está no estado de Inenel. Ele quer Lima. Lima, por exemplo, decidiu. Suspender só os juízes. Que juízes está tendo suspendido? O que é que não é facido? Que juízes estão tendo tornados? Ora, que juízes estão tornados? Irrealizados em eleições. E Lima, nesse candidato, é candidato. Dentro... Dentro do preceito mesmo que seja lei... Lei eleitoral do Supremo Tribunal. Decidir. Que lei orgânica. Para restaurar novo Supremo Tribunal. Naquele aspecto. E cá como é outra coisa. Só para levantar sanções de outros juízes. Que eleição facido. Porque Lima está legal. Quando a porta é na plenária, não funciona. Não é suplendo tudo. Só que a legalidade não acaba. Tudo na legalidade não acaba. Se eu me supor não vai para a eleição legislativa, não dá para ter no Supremo Tribunal. Se eu me supor não vai para a eleição presidencial, não dá para ter no Supremo Tribunal. Se passa. Se eu me supor não vai para o Supremo Tribunal. A Sra. Se eu me supor não vai para a eleição, eu não vou para o Supremo Tribunal. Eu vou para o Supremo Tribunal. será que na lei eleitoral algum dia se bem no orçamento geral de estado por exemplo a lei do orçamento geral de 2013 lei do orçamento geral de 2015 lei do orçamento geral de estado se o governo fala assim praticamente a lei douga como eu falei o pensamento geral de 2020 desperta Civil a lei do lugar de partir ossa na lei do orçamento geral de 2015 e 2013 ok na primeira página na história, se faz por... Na primeira, logo, só na Cuda, logo lá no Ministério de Cuda, só que parte, na primeira Cuda que mandou. Ah, ok. Orçamento Geral do Estado, a Assembleia Nacional Popular decreta nos termos da linha G, do número 1 do artigo 85º da Constituição seguinte, capítulo 1, condições gerais de equilíbrio orçamental. Artigo 1º, aprovação. É aprovado o Orçamento Geral do Estado para o ano econômico de 2020, com receita total de 278,660 milhões de francos TFA, de riqueza total de 278,660 milhões. Mas, ok. Que integra... É, mas só para olhar, se quer que mandaram, coloquei aí. Ou seja, não valei para um olho a comandar a castanha de equipe? Não, olha só a comandar. Não mostrou a parte que não mostrou o que tem de amar, esse último que tem de... Quer dizer, não é falando com a população de lei, olha com a orçamento geral do Estado, e pode piorar a aprovação à base de Constituição. Quer dizer, é diferente de lei. Na carta de livro, não tem nenhuma fonte, autoridade que o pulpo é fazendo. Então, se você não entende? Ok. Sim. E manda a Constituição de República, a Assembleia Nacional, vai fazer o orçamento geral do Estado, está promulgado, não? E lei? E lei que está... Não? Não, mas é perfeitamente. Não sei. Tem que estar tenendo, não é lei. A única entidade que tem a competência para passar a certidão de equitação e direção geral do imposto, e que há nenhum tipo de comissão ad hoc. E que existe. Exatamente. Essa é a existir. Depois, última lei, última lei que manda para usar a certidão de equitação e de lei do orçamento de 2018. Esse de 2020 que vou ter, que tem ela, ter data presente e que existia mais, porque se só com a capacitação até o parlamento que tem. Ou seja, desde 2020 até a outra, não quero ter mais nenhum tipo de lei, porque ele está governando assim o parlamento. Então, portanto, não está a punta. Como é que o ministro pode fazer lei para impedir a gente para a eleição? Quem que por eu apreciar? Será que o ministro está por lei? Que não vai para levar para vai para o tribunal constitucional? Mas, Gervasso, o próprio ministro, quer dizer, existe uma hora que não faziam tudo. Eu não ponho na linguagem com o muco. Ou seja, se tu não fazia uma nos dias de futebol, agora, Benfica não vai jogar um campeonato, mas Benfica mais que não fui aqui para participar em que campeonato. Ele que era o que jogador, Ele era o que jogador, quer dizer, o Lidio, o candidato, o próprio, e tanto, vai na como deputado também. Quer dizer, ele conseguiu vai decidir, através de que se começou uma dobra de mentira, para acudir, para quem que tem que vai ser o deputado de Guiné-Bissau. Eu não conto, Gervasso, eu não não sei da brincadeira, essa pergunta muito. O que tem que ser o campo de Sissoko, o que tem que ser o campo de Sissoko, Belmiro, ela mandou, para você ouvir como é, essa é outra catenela, ela mandou ele sublinhar, o problema, a gente, se tudo ouvir como é que existe nada no orçamento que falou como tem que ser, o tempo de ir, é só de boca por aí vai, ela mandou-se ele, tudo sublinhado. Ah, essa é a parte só de sublinhar, né? Só a parte sublinhar, se contrair, referir lá como para ser o deputado, o que tem que entregar. Quem fala artigos 10, certidão de equitação fiscal, a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, relativa às receitas tributárias de competência da Direção Geral de Contribuições e Impostos, far-se-á, mediante a apresentação da certidão de equitação fiscal, que será exigida nas seguintes situações. Bom, essa é importante, é assim na palavra, onde é que a certidão de equitação está pedido, não é? Bom, a linha A, participação em concursos públicos para a contratação pelos órgãos do poder público, B, adjudicação de obra e fornecimento de bens e serviços aos organismos do Estado e às empresas públicas, C, pagamento pelo Tesouro ou qualquer órgão do poder público relativo aos contratos de aquisição de bens ou prestação de serviços, D, atribuição de isenções e incentivos fiscais, E, concessão de créditos pelas instituições financeiras, bem como pelos órgãos do poder público, F, desafandegamento de mercadorias e bens importados. Ou seja, nem F, de A a F, nenhum som que está ali na falha do Coman pode ser candidato... O leitura é de tudo o seu olho, não é? De tudo o seu olho. Não, de tudo o seu, é verdade. O leitura é que se retirou 2020, e que a pedir deputado nada? E que a pedir, que a pedir. Exatamente. Então, portanto, ano passado foi erro, e que até não leia o orçamento, só que, e aí era, e vai a pedir deputados que lá. Infelizmente, ninguém cai em pedido. Então, portanto, só na era de seguir, não é? Coma? O que é que eles é batendo? Coma? Se só vai com uma, o que vai para a candidata em 2020, em 2019, é pedido certidão de equitação? Coma? Espera só um pantinho, um custo, Alistó. Ou seja, só nessas situações que é descrever, que certidão de equitação fiscal tem exigido? Para que ano orçamental de 2020? Para que ano orçamental de 2020? Sim, para ano orçamental só de 2020. Exatamente. Só nessas situações que está descrito ali? Exatamente. Só para 2020. se no próximo orçamento, por exemplo, existe, o Estado, entendo como tem que arrecadar mais receita, e por isso, queria mais hostilidade, e por isso, falou como, quem está com este candidato para a série de futuro, tem que entregar certidão de equitação? E está valendo só para que ano? Exatamente. Então, o último que não tem, é de 2018, 2019. Então, que ela apanha a Sissocó, que a Sissocó vai para a candidata, e dê-me, e que a como é cujo para ver a Sissocó não. Aquela que ia ficando para fazer confusão, regra está estipulada antes. E eles, a Sissocó não é candidata. Para mais necessidade de perta coisa, para a gente pagar imposto, o Estado de Sissocó, a gente se debitiu, então, quem que me este candidato, inclui também, gente que, que me seja deputado lá, como se seja, por exemplo, qualquer função, como se fosse. Mas, na 2019, 2020, que inclui, esse último, que está lá. Inclui. Quem que me seja deputado, que a pessoa entregar. A partir de hoje, não vai ter mais nenhum som. 2020 está fora de prazo. É não, olha como é que é preciso. Ninguém, quem que deve, porque é candidato, porque é que é salvaguardado. Direito público que está prosumido. Tudo tem que escrever, não. O que é por lá, está só? E pensa assim, vou falar, mas não, 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 não é lei de crime, não. Não, não está para pedir direito público. Mas, Gervasco, você que me assistou, se tocou tão estúpido, porque ele está bastando de uma forma para vingar. então então ridículo um presidente da república desconhecer uma assim que funcionamento de coisa porque a mim a mim bem-vindo e normal que ele me desconhecesse se uma coisa que eu expliquei não consegui perceber o que o mar afinal esta Bina no orçamento geral de Estado ou seja último orçamento que tem que ir em 2020 depois que 2020 que a pedir exatamente que em 2020 que a pedir ou seja como é que é possível um presidente da república que está ficando a falar com uma dita na banaliza Estado quando é próprio um burro ignorante que a final ele desconhece o funcionamento da coisa porque eu sou um coisa para eu sou um coisa para eu ir a comer se trata de me sentir